Chega de blá 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 Chega de blá 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 Se você curte rodeio, festa de peão Usa bota, chapéu, esfora e cinturão O que é que tem, o que é que tem? Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Se você curte cachaça, gosta da manguaça Dorme no boteco, na rua ou na praça O que é que tem, o que é que tem? Se enquanto você dorme a zoeira não passa Sua mulher em casa, outro homem abraça O que é que tem, o que é que tem? Se a sua menina gosta da gandaia, curte tatuagem, usa minissaia O que é que tem, o que é que tem? Cada um faz da vida o que gosta, o que quer Se você curte homem, ela curte mulher O que é que tem, o que é que tem? Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Se você curte cachaça, gosta da manguaça Dorme no boteco, na rua ou na praça O que é que tem, o que é que tem? Se enquanto você dorme a zoeira não passa Sua mulher em casa, outro homem abraça O que é que tem, o que é que tem? Se a sua menina gosta da gandaia, curte tatuagem, usa minissaia O que é que tem, o que é que tem? Cada um faz da vida o que gosta, o que quer Se você curte homem, ela curte mulher O que é que tem, o que é que tem? Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém Chega de blá blá blá, chega de nhenhenhen É cada um na sua, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém